Como ele tomou muita medicação, a gente tem dois problemas com o uso da medicação. E é problema mesmo. A medicação alopática, ah, mas é a única alternativa que tem. Não, não é assim. A medicação alopática, ela é uma opção. Só que ninguém te entrega isso como opção. Te entrega isso como única alternativa. Então, quando a gente medica demais, dependendo das medicações, a gente tem efeito rebote e efeito colateral. O efeito colateral é uma coisa que todo mundo conhece. Então, do corticoide, a pedina isolona que eu estava falando. A gente tem aumento de peso para alguns animais, aumento de apetite, aumento da quantidade de xixi, bebe muita água. Alguns com estômago mais sensível começam a desenvolver gastritis. Então, a gente tem alguns efeitos colaterais visuais rápidos, como esses. Mas a gente também tem outros efeitos colaterais, que é isso que eu estou preocupada contigo. Que são a médio e longo prazo. Principalmente por ele ser um jovem idoso. Que é distúrbios renais, insuficiências inclusive, problemas cardíacos, problemas respiratórios, diabetes, problemas endócrinos. E essas segundas doenças que eu estou te falando, elas podem chegar a um quadro que não tem cura. Aí tu vai ter dois pepinos para resolver. Processo alérgico e mais alguma outra patologia. E aí